Pizzeria Passione, olha só gente, eles trabalham aqui no horário comercial e a partir das 18 horas tem o delivery pra você. Pizzas variadas, além de pizzas, também tem lasanha e panqueca a seu dispor, super saboroso. Então já vai ligando 4193 1150 e peça pelo delivery a partir das 18 horas. No mês de julho teremos novidades no cardápio, além de todas essas delícias que você já conhece, eles irão incluir saladas, beirutes e outros tipos de massa. E pra acompanhar a sua pizza ou a sua massa, um bom vinho você também encontra por aqui. Então não deixe de apreciar essa delícia de pizza passione.